A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Esse programa maravilhoso que com certeza tem edificado as nossas vidas, tem edificado a nossa fé no Senhor Jesus. E aquele que assim faz, aquele que estuda a palavra, aquele que acredita e vive a palavra, com certeza tem uma vida melhor. E eu quero encher o teu coração aí de expectativa, de uma grande expectativa. Porque o Senhor está aqui e Ele com certeza vai fazer algo grande na minha vida e na sua vida também. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso que a pastora Raquel está fazendo aí, sendo dirigida por Deus. Estamos estudando o livro, a carta de Paulo de 2 Coríntios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7 e tem lições maravilhosas para as nossas vidas. Portanto, quero te convidar já a deixar sua Bíblia aí preparada. Se você estiver sem Bíblia, não tem problema, mas deixa o teu coração e a tua mente preparada para receber de Deus uma palavra poderosa, que com certeza vai edificar a sua vida e a minha vida também. Nesse início de programa eu já quero te convidar a você entrar na página do Abrindo a Bíblia. Vai lá no Facebook, curte a nossa página, curte a publicação de hoje. E principalmente convida outras pessoas também para que possam assistir ao programa, para que possam acompanhar a nossa página também, deixar o seu comentário a respeito do programa de hoje e principalmente deixar o seu pedido de oração. E no final do programa nós vamos estar lendo e comentando as participações e orando pela sua vida. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas neste dia. O programa Abrindo a Bíblia, como você já sabe, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Essa igreja maravilhosa. Eu mando um grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia. Eles são a nossa cobertura espiritual. Eles que dão todo o apoio para esse ministério. O ministério Abrindo a Bíblia, que tem abençoado milhares de vidas, milhares de pessoas. E falando da Iadã, eu aproveito também para mandar um grande abraço a todos os pastores de área, a todos os coordenadores e líderes desta igreja, a todos os irmãos, a todos os dirigentes. Obrigado pela sua companhia e também a você que é de outra denominação, você que é de outra religião. É muito bom ter você junto para que nós possamos compartilhar as verdades poderosas da palavra do Senhor. O Abrindo a Bíblia também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, gente. Essa faculdade mesmo. Eu falo sempre para você que eu sou estudante, né? Que eu sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas. E essa semana aí nós vamos estar estudando numa turma muito especial. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos pastores do interior do estado do Amazonas. Eles que já estão em Manaus para estarem aí estudando, né? Aprendendo ainda mais a palavra do Senhor para fazer ainda melhor a obra do nosso Mestre. Portanto, você, pastor querido, um grande abraço para você. Um grande abraço a você que já é aluno da Faculdade Boas Novas. E você que está pensando ainda, eu quero te convidar. Vem para cá, vem conhecer a Faculdade Boas Novas. Preços acessíveis, professores altamente qualificados, uma infraestrutura maravilhosa. Um estacionamento amplo. Aqui você não fica com problema de estacionar seu carro. Tá bom? Então, vem para cá que tem muita vantagem, muita coisa boa. A Faculdade Boas Novas é um presente de Deus para o nosso estado como um todo. Já há mais de 10 anos aí colocando no mercado de trabalho profissionais qualificados. Então, eu quero te incentivar. Vem estudar comigo. Vem para a Faculdade Boas Novas. E falando de ensino com qualidade, eu quero também falar que este programa vai no apoio do IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, essa escola onde a gente pode colocar o nosso filho ali e lá, com certeza. Também uma equipe de professores qualificados, professores mestres, doutorandos, uma equipe ali de pedagogos e professores realmente que amam o que fazem e que ensinam, além do ensino secular, ensinam também princípios, princípios da palavra de Deus e isso é fundamental, é muito importante. Então, te faço aí esse convite. Já estamos no segundo semestre. Vem conhecer o IEBN, com certeza você vai gostar. E olha, a gente já está se aproximando do final do ano, você já pode ali deixar a sua reserva. Você que seu filho está estudando em outra escola, você que seu filho vai começar a estudar no ano que vem, então já dá uma passadinha, vai conhecer a escola. A escola é uma bênção, os professores são maravilhosos. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por lá. E por último, também quero mandar um grande beijo à pastora Nelly Modas, ela que também é uma apoiadora, é uma semeadora neste ministério, ela que veste a pastora Raquel, ela que está me vestindo também. Olha aqui, gente, que roupa linda, essa blusa aqui maravilhosa, esse detalhe aqui, olha, muito lindo, muito lindo mesmo. A gente não precisa de muita coisa para ficar bonita e elegante com a roupa da pastora Nelly. Então, eu te faço esse convite para que você possa também prestigiar. A pastora Nelly também tem a sua página no Facebook, é só você clicar ali, Nelly Modas, tá bom? E está aí o telefone da pastora Nelly, 991-3630-82. Liga, pede as informações, tá bom? E aproveita para conhecer os lançamentos de roupas maravilhosas que você se encontra ali, ok? O programa Abrindo a Bíblia já está no ar, nós estamos ao vivo. Aproveita agora, a gente vai fazer um breve intervalo. Aproveita para mandar nos seus grupos de WhatsApp. Aproveita para mandar aí, olha, o programa está no ar, nós vamos estudar o capítulo 7 de 2 Coríntios e tem muita coisa preciosa para a gente aprender, para a gente relembrar, para a gente alimentar a nossa alma. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Aproveita, convida aí todo o seu grupo, intervalo e eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta, estamos ao vivo. Estava aqui conferindo, já tem muita gente curtindo a foto do programa de hoje, comentando, pedindo oração, que bom ter a sua participação, que bom mesmo. Eu quero aproveitar aqui, eu geralmente não faço isso, mas hoje eu quero mandar um super beijo para a área 139 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Adan lá no Belvedere, nossos queridos filhos, discípulos, amados, estão acompanhando aí o programa. Um beijão para vocês, amamos vocês de coração, tá? E quero mandar também um feliz aniversário que foi ontem para uma querida amiga, a irmã Tânia Leite, ela que é do templo central da Iadã. A irmã Tânia, eu lhe amo muito, querida. Deus lhe abençoe com toda sorte de bênção, realize seus sonhos de uma forma poderosa, tá bom, querida? Amo você. E como eu falei, nós estamos hoje sentindo uma liberdade tão grande, sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu espero que essa presença inunde o teu coração, inunde o lugar onde você está, para que nós possamos com liberdade, com alegria, estudarmos a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos começar o estudo de hoje e vamos, com certeza, aprender coisas maravilhosas. Toda vez que eu leio, eu estava me preparando para fazer o programa e aí a gente percebe um detalhezinho de, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, por isso, eu estou com muita expectativa e muita alegria no meu coração, porque eu sei que a gente vai sair do programa de hoje diferente, alimentado, fortalecido, crentes mais maduros na fé. Isso é maravilhoso. O primeiro versículo que ele diz assim, tendo, pois, ou amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui tem um monte de coisa interessante que a gente precisa dar uma paradinha, a gente precisa aprender a ler a palavra assim, degustando, sabe? Por mais que você não leia um trecho muito grande, mas é interessante quando a gente tira um tempo para ir pegando as palavras-chave e aprofundando esse conhecimento da palavra de Deus. Eu comecei, você sabe que a pastora estava fazendo a série, né? E a gente está dando continuidade. Então, quando eu comecei a ler o capítulo 7, e o capítulo 7 começa dessa forma, né? Tendo, pois, ou amado, tais promessas, eu fui verificar quais são essas promessas. Então, a gente precisa voltar um pouquinho aqui para o final do capítulo 6 para a gente entender esse texto, né? O último versículo do capítulo 6 diz bem assim, Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O versículo 17 anterior diz, As promessas que estão se referindo aqui são essas promessas. Não tem promessa mais poderosa, querido, do que Deus chegar para a gente e dizer assim, Olha, eu vou ser o pai de vocês, você vai ser minha filha, você vai ser o meu filho. Essa é uma promessa poderosa, uma promessa de paternidade. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê tantas pessoas com dificuldades, com feridas na alma, pessoas que não conseguiram se desenvolver e hoje não conseguem desempenhar bem o seu papel como pai, como mãe, muitas vezes no seu trabalho, no seu estudo, no seu ofício em geral, né? Pessoas que não conseguem ser um bom cônjuge, ser uma boa esposa, ser um bom marido, porque na sua questão de paternidade, a sua questão de criação, não foi muito bem resolvida. Muitas vezes são pessoas que foram abandonadas por seus pais, né? Ou porque o pai foi embora, ou porque a mãe foi embora, ou porque mesmo estando ali dentro de casa, não foram aqueles pais presentes, né? E fica aquela lacuna na vida da pessoa, que muitas vezes até no subconsciente, às vezes a pessoa não tem a noção real do porquê que se comporta daquela forma, já na fase adulta, mas com certeza são reflexos daquilo que aconteceu durante a gestação, daquilo que aconteceu durante a primeira infância, principalmente. Mas o Senhor, Ele está dizendo aqui para mim e para você, né? O apóstolo Paulo escrevendo, Tendo, pois, ou amados, tais promessas, e uma dessas promessas, essa principal promessa, é que o Senhor diz para mim e para você hoje, né? Eu vou ser o seu pai, você vai ser a minha filha, você vai ser o meu filho. Querido, para para pensar. Deixa essa palavra entrar no teu coração, porque faz toda a diferença quando nós temos essa promessa e quando nós acreditamos nela, de que nós somos filhos de Deus, de que Ele é o nosso pai. E deixa eu te dizer, talvez você não tenha uma boa referência de pai, talvez teu pai tenha sido irresponsável, talvez teu pai tenha te abandonado, como eu falei anteriormente, talvez teu pai tenha te tratado com desprezo, talvez o teu pai tenha te tratado sem amor, talvez ele não tenha te dado o aconchego que você gostaria, mas eu quero dizer que o pai celestial, o nosso Deus, Ele é um pai amoroso, Ele não é um pai omisso, displicente, responsável, não. Ele é o melhor pai que existe. E tem uma palavra que tem martelado na minha mente, no meu coração, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, de pensar que Deus é amor. Isso é tão profundo, queridos. Isso é muito mais do que eu dizer assim, ah, Deus tem amor. Deus tem amor, mas mais do que ter amor, Ele é amor. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, Deus é um pai amoroso, é um pai que nos coloca no colo, é um pai que nos alimenta, que supra a nossa necessidade. Não é um pai, que muitas vezes é... Pai, eu vou falar no sentido genérico, tá bom, gente? Pai e mãe. Que muitas vezes é um pai que não é presente, é uma mãe que não é presente, não dá atenção devida, deixa seu filho na mão de funcionários, deixa seu filho na mão de parentes, por aí, e não cuida do seu filho. E às vezes quer trocar esse carinho, quer recompensar essa ausência, na verdade, com presente. E enche o menino de presente, e enche o menino de presente, mas não está presente na vida do seu filho. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer, eu sei que se a gente fosse fazer o estudo sistemático, não estaria falando isso, mas o Espírito Santo de Deus, Ele me move a falar dessa forma, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, se renova a cada manhã. Eu li várias vezes esse texto, não tinha parado para pensar nisso, mas agora o Senhor tem me dado esse entendimento tão glorioso, de que Ele é Pai, é um Pai responsável, é um Pai presente. Ele promete em Sua palavra, Ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, o Senhor é contigo. O Senhor não te abandona, o Senhor não te despreza, o Senhor não desiste de você. como aquele Pai que insiste, que persiste, e que está ali para ajudar o seu filho. Não para passar a mão na cabeça, quando a coisa está errada, não é verdade? Mas para amar, para estender a mão, e para dizer, meu filho, eu tenho um caminho de excelência para você, eu tenho uma vida em abundância para você, eu tenho uma vida nova para você. Então o apóstolo Paulo diz, olha, ó amados, tendo tais promessas, que você é filho de Deus, que Deus é o teu Pai, que você é filha dEle. O que nós temos que fazer quando nós temos essa promessa? Olha só que texto poderoso. Purifiquemos-nos de toda impureza. Nós como filhos de Deus. É tão bom, né? Poxa, que Pai maravilhoso eu tenho. Eu tenho um Pai maravilhoso. Eu preciso honrar esta paternidade. Eu preciso honrar o fato do Senhor me querer como filha. Ele não precisava disso. Mas Ele decidiu me amar. Ele decidiu amar você. Ele decidiu te escolher. Ele decidiu te adotar. Ele decidiu nos adotar. Amém? Então nós precisamos valorizar isso. Ter essa promessa no nosso coração e nos posicionar como tais. Você não é alguém sem valor. Você não é alguém que não é amado. Você é alguém amado. Você é alguém precioso. Você é alguém importante porque você tem um Pai que é o melhor Pai do Universo. Que é Deus, o Criador de todas as coisas. Que decidiu ser o teu Pai. Decidiu ser o teu Pai. Independente se você tem Pai ou não. Ele decidiu ser o teu Pai. Ele decidiu te adotar como filho. E para isso nós temos que honrar essa paternidade. E tomar a postura correta. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo purifiquemos-nos de toda impureza. Tanto na carne como no Espírito. Aqui tem outro detalhe interessante. A Bíblia fala em Gênesis que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é trino, você sabe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele colocou essa essência em nós. Você já parou para pensar sobre isso? Nós somos o quê? Eu não sou um corpo ambulante andando aí. Ou uma alma penada voando. Não. Eu tenho a essência de Deus assim como você tem a essência de Deus. Nós somos um corpo, alma e espírito. Nós também somos trino. Isso aqui se chama a tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. E para tanto, querido, nós temos que cuidar das três áreas da nossa vida. Às vezes, nós temos a tendência de levar para um lado assim, só da espiritualidade, só da espiritualidade. E o teu corpo está aí adoecendo, está aí morrendo. O teu corpo que é o templo do Espírito Santo. E que precisa ser zelado, precisa ser cuidado. Porque foi algo que Deus deu para você. Esse corpo, ele não vai para o céu não. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo. Um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos o dever sim, de cuidar do nosso corpo. Não de colocar o nosso corpo em primeiro lugar, de endeusar o nosso corpo. Mas de cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Enquanto as pessoas só priorizam a sua vida espiritual, só priorizam o seu espírito, como se fosse só isso que fosse importante, e a sua alma está cheia de feridas. A sua alma está cheia de problemas. E é aí que a gente consegue entender o porquê que tem pessoas que estão na igreja, pessoas que leem a palavra, pessoas que fazem a obra de Deus e são pessoas tristes, e são pessoas amarguradas, e são pessoas negativas, são pessoas que são para baixo. Já parou para pensar sobre isso? Por que que tem pessoas que são assim? Que conhecem ao Senhor e são pessoas grossas, que conhecem ao Senhor, mas que não tem a essência dele. Porque a sua alma está ferida, a sua alma precisa de cura. E o Senhor tem isso, querido, para mim e para você. E o apóstolo Paulo fala aqui, olha, que nós temos que nos purificar de toda impureza, tanto na carne, quanto no espírito, quanto na nossa alma também. Nós temos que deixar o Senhor nos curar inteiramente, inteiramente, curar a nossa alma, curar o nosso coração. E para isso a gente não pode guardar mágoas das pessoas, guardar ressentimento, ficar ali com aquela situação, de não perdoar, de não liberar perdão. Isso é um tema central, querido, porque, sabe, quando a gente está doente do nosso corpo, tem gente que resiste ir ao médico, né? Geralmente o homem é assim, tem dificuldade para o médico. Mulher não, mulher ela já vai logo. Mas, quando a gente tem alguma dor física, ou uma ferida aberta, ou uma situação no nosso corpo, a gente vai para o médico e tem que cuidar. Só que tem muita gente que tem ferida na alma. E por não ser algo exposto, não ser algo visível, a pessoa vai levando uma vida difícil, levando uma vida de tristeza, uma vida contrária ao que Deus planejou para mim, para você, porque o Senhor diz assim, olha, o diabo vem se não para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância é a vida no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E por isso o apóstolo Paulo fala assim, olha, se você é filho de Deus, se você tem essa promessa, se purifica de toda impureza, tira o pecado da tua vida, purifica o teu corpo, purifica a tua mente, purifica o teu espírito, purifica a tua alma. E se você está dizendo nesse momento que você não consegue, eu quero dizer para você, que maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. E a palavra do Senhor nos afirma que nós podemos todas as coisas, em Cristo que nos fortalece, sozinho a gente não consegue, mas com o Senhor nós conseguimos, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, querido. que você vai conseguir levantar, levantar do chão, que você vai erguer a sua cabeça, porque Deus tem um tempo novo para você, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E você nem precisa esperar chegar ao final do ano para ter uma vida nova, não. Hoje você pode iniciar uma nova história da sua vida. Hoje você pode erguer a sua cabeça e dizer, eu quero viver uma vida nova, eu quero ter essa promessa, eu quero ter essa esperança, e eu quero me posicionar como filho, como filha de Deus. Amém? Ele diz mais aqui, olha, além de se purificar da impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoar a santidade, gente, tem muita gente que fala assim, ah, impossível ser santo. Deus não pediria algo que fosse impossível para a gente, porque ele não é incoerente, pensa só nisso. Às vezes são crenças da nossa cabeça, são coisas que as pessoas ficam repetindo, e a gente vai repetindo também, sem prestar atenção. A Bíblia diz assim, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, pastor, a senhora é perfeita, a senhora não tem nenhum erro, não é essa a questão, querido. Ser santo é ser separado para o Senhor. Dá ou não dá para fazer isso? Dá, dá. É fácil? Não, de jeito nenhum. Mas é possível você ter uma vida consagrada ao Senhor? Sim. É possível você ter uma vida se afastando das coisas desse mundo, do pecado, da corrupção. Das coisas desse mundo que eu falo é disso, não é de você ficar lá no meio do mato, ou lá na montanha isolada das pessoas. Não, não é isso, não. Deus nos chamou para estar entre as pessoas, porque Ele fala que eu sou sal e luz, você é sal e luz. E o mundo precisa da gente para não apodrecer de vez. Então, enquanto o Senhor não vier arrebatar a igreja, nós precisamos, nós temos um propósito, o Senhor nos colocou, aonde nós estamos com o propósito, onde você está, Deus tem um propósito na sua vida. Não vai trocar de família, não vai trocar de igreja, não vai sair aí na tora, na doida. Não. O Senhor tem um propósito para você. Portanto, nós precisamos santidade, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse temor aqui é o temor de respeito, é o temor de amor, é o temor de obediência, não é o temor de ter medo. A gente não precisa ter medo do Senhor. Ele é a pessoa que menos nós precisamos ter esse sentimento. Deus, Ele não está lá do céu, olhando para a terra e procurando o nosso erro, não. Deus está olhando para nós com um olhar de amor, desejando que a gente dê um passo na sua direção, desejando que a gente acredite nesta palavra, que a gente viva esta palavra, para viver uma vida abundante, como Ele deseja. O tempo está voando, eu preciso chamar um intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai correr aí, porque ainda temos muitos versículos para comentar, para compartilhar. Aproveita o intervalo, vai lá no Facebook, curte a nossa página, deixa ali o seu comentário, o seu recado, o seu pedido de oração. Eu volto já já. De volta ao programa Abrindo a Bíblia, obrigada pela sua companhia, nós estamos dando continuidade ao estudo de 2 Coríntios, o capítulo 7 hoje, tá ok? Nós ficamos no bloco anterior, eu estou no primeiro versículo, mas a gente vai correr um pouquinho. O apóstolo Paulo fala assim, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, e a ninguém exporamos. Aqui, a gente precisa entender, no contexto geral, o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando aí, uma situação difícil na igreja. Algumas pessoas na igreja, em Coríntios, se levantaram, contra a autoridade do apóstolo Paulo, querendo disseminar, essa confusão no meio da igreja, e isso é interessante, porque muitas vezes, é o que nós vivemos hoje, e se você vive hoje na sua igreja, é isso, olha, você é antigo, você é antigo. O diabo sempre levanta alguém, para tentar infernizar, para tentar falar contra a autoridade do pastor, contra a autoridade daquela liderança, e é algo assim, que o apóstolo Paulo, ele foi muito incisivo em corrigir isso, porque se não houver correção, se não houver tratamento, a igreja se corrompe, inclusive aqueles que estavam agindo correto, aqueles que estavam sendo guiados pela palavra de Deus, se não houver a correção disso, de coisas como essa, de fofoca, de pecado dentro da igreja, de pessoas que se levantam, contra a autoridade da palavra, ou a autoridade do pastor da igreja, isso não vem de Deus, e isso estava acontecendo, e por isso que ele fala aqui, olha, acolhei-nos em vosso coração, e aqui ele está justificando, a ninguém nós tratamos com injustiça, a ninguém nós corrompemos, e a ninguém nós exploramos. Essa parte eu achei muito interessante, para nós que somos líderes, você que é líder, você que é pastor, o apóstolo Paulo pôde dizer aqui, abertamente, da forma como ele agia diante do seu ministério, da sua conduta, será que nós podemos falar abertamente também, que temos agido corretamente, que não estamos explorando as pessoas, que não estamos explorando, ou tirando vantagens pessoais, por conta do lugar onde o Senhor nos colocou, do lugar onde nós estamos, se estamos onde nós estamos, o nosso pastor sempre fala, o pastor Jonatas Câmara, quanto mais aparentemente nós subimos, na verdade nós descemos, nós passamos a ser servos da igreja, servos de Deus, servos dos irmãos, servos da igreja. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala, olha, ninguém, nós não fomos injustos com ninguém, nós não corrompemos ninguém, nós não exploramos ninguém, aqui ele está falando, do seu chamado, da sua conduta diante da igreja, ele fala assim, não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco. Outra característica importante, para quem é líder, tratar com transparência, ser franco, não ficar escondendo as coisas, não ficar com máscaras, nós precisamos ser o que de fato nós somos, e o que nós devemos ser, é parecidos com Cristo, nós não devemos nos esconder, por trás de uma roupa, de um tamanho de cabelo, ou por trás de, enfim, seja lá do que for, de uma aparência externa, que não retrata, aquilo que está dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo estava sendo franco aqui com eles, e ele diz assim, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado, e transbordante de júbilo, em toda a nossa tribulação. E aqui ele conta também, que foi consolado por Deus, através da chegada de Tito, que era um dos seus discípulos. Esse momento era um momento difícil, para o apóstolo Paulo. Ele estava aqui, de certa forma, sendo perseguido, vendo a igreja, vendo os seus discípulos, correrem risco também, de serem contaminados, por aquela situação, por aquele pecado, por algumas pessoas, que se levantaram na igreja, contra ele. Então, eu estava estudando, e eu peguei algo aqui interessante, o propósito dessa epístola, era restabelecer a comunhão, e a confiança entre Paulo, e os irmãos de Coríntio. Porque alguns se deixaram usar pelo inimigo, e foram ali disseminar, em verdade, disseminar coisas falsas entre a igreja. Então, ele precisou se posicionar rapidamente, para que aquela situação não fosse, abalar a fé daqueles irmãos. E assim ele fez. A comunhão entre eles, havia sido profundamente abalada, por alguns detratores de Paulo. Alguns no seio da comunidade cristã, em Coríntio, em Corinto, haviam se levantado, e criticado duramente, o apóstolo Paulo. Que a gente sabe, que era um homem de Deus. Era um homem perfeito? Não. Era um homem, mas um homem de Deus. Um homem justo, que tinha um chamado diante do Senhor. E essas coisas, elas realmente precisam ser corrigidas. E aí eu quero tratar um pouquinho, a respeito dessa questão de correção, queridos. Correção, logo de início, não é uma coisa muito boa. Ninguém assim, ah, poxa, que legal, o pastor veio e puxou minha orelha. Ah, que legal, o pastor veio e me deu um carão, me deu, brigou comigo, chamou minha atenção. Mas, eu quero dizer pra você, se o seu pastor fez isso com você, respira fundo, e pensa bem, porque só é corrigido quem é filho. E a própria Bíblia diz isso, Deus fala isso, Deus só corrige o filho que ele ama. Se você está vivendo aí uma vida de pecado, falando do mal dos outros, fazendo tudo errado, e você não está sendo corrigido, então se preocupe, querido, porque isso demonstra que você não é filho. Quando nós somos filhos, o nosso pai vem e nos corrige, se a gente fizer alguma coisa errada. É ou não é? Não é assim que você faz com o seu filho? É assim que eu faço com os meus. Se está tudo bem, beleza. Mas se estão andando fora ali da reta, aí a gente já chega junto, e já conversa, e se a situação permanecer, a gente vai aumentando ali a questão dessa correção, porque isso é necessário. Isso é necessário. Então se você está sendo corrigido, querido, agradeça a Deus. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer que você seja alguém melhor. Amém? Quer que você seja um líder melhor, um crente melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma pessoa melhor. Esse negócio de crente, o pastor vem e chama atenção, aí ele faz beicinho e muda de igreja. Pare com isso, em nome de Jesus, cresça. Cresça. Deixa o Senhor te tornar um crente maduro, querido. Quantos crentes, pulando de galho em galho, não têm uma cobertura espiritual, porque tudo se dói, tudo se fere. Pessoas que são assim, que estão nessa situação, para bem para pensar, são pessoas feridas na alma. Então você precisa reconhecer que você tem ferida na sua alma e pedir ajuda. Quando a gente está doente, dependendo da doença, a gente não consegue ir sozinho para o hospital, não. E dependendo da situação, nem tomar remédio sozinho a gente consegue. Às vezes tem que ir para a injeção, e não é a gente que aplica, é outra pessoa que aplica, é outra pessoa que pega e leva a gente de carro, de ambulância para o hospital. Com a nossa alma da mesma forma. Então, se você estava agindo dessa forma, para para pensar como é que está a situação, como é que está o teu coração. O teu coração está em paz com os teus pais, com o teu cônjuge, com os teus vizinhos, com o teu patrão, com o teu chefe, está tudo em paz. Você ama essas pessoas? Você se sente amado por elas? Porque se a situação está difícil, você precisa de ajuda, querido. E a repreensão, o puxão de orelha, é algo bom, é algo de Deus. Para nos corrigir, para não deixar a gente se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para a gente permanecer no alvo, que é Cristo. No nosso alvo, que é o céu. Amém? Vamos em frente aqui. O apóstolo Paulo fala uma coisa aqui interessante. Olha, porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Eu achei interessante isso daqui. Sabe, talvez você seja um líder na casa do Senhor e está pensando em pular do barco, pular fora do barco, chutar o balde, como a gente costuma dizer. Querido, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo foi até o final, por causa de mim, por causa de você. Portanto, não seja covarde de abandonar o barco, de pular fora, de chutar o balde. Não é difícil só para você, é difícil para todos. Mas a vitória não é para todos, a vitória é para quem permanece. A vitória é para quem aguenta firme. Deus não tem conversa com covarde. Deus não tem acordo com quem é frouxo. Porque Deus não é frouxo. Deus é forte. Deus é vitorioso. Deus é um Deus maravilhoso. Ele colocou essa essência em mim e em você. Portanto, para de olhar para trás, querido. Para de olhar para trás. Para de ficar se achando a vítima. Você não é vítima. O Senhor não te chamou para isso. Para de acreditar na mentira de Satanás. Tira isso da tua cabeça. Não é Deus que vai tirar. Não é você que vai expulsar esse pensamento maligno da sua mente. Para de ficar achando que está todo mundo ali contra você. Porque o Senhor é por ti. O Senhor é por ti. Abre a tua mente. O Senhor é por ti, querido. O apóstolo Paulo estava aqui num momento muito difícil do seu ministério. Nem por isso ele desistiu. E o Evangelho chegou até mim, até você. porque esse homem não desistiu. Os discípulos pregaram ali para Israel, ali em Jerusalém. Ele trouxe o apóstolo Paulo direcionado por Deus. Trouxe o Evangelho. Levou para a Europa e trouxe o Evangelho aos gentios. Trouxe o Evangelho para mim e para você. Não larga a tua célula, querido. Talvez esse discípulo que te dê tanta dor de cabeça, quem sabe o quão frutífero ele não será, né? Quem sabe o quanto Deus não vai usar essa pessoa, esse homem, essa mulher. Não desiste dele. Não desiste dela. Não desiste do teu chamado. Nós temos que deixar um legado, querido. Nós temos que deixar um legado. E o legado, principalmente, de pessoas que serão firmes, que andarão reto com o Senhor e que farão a diferença nessa terra. Portanto, olha para Jesus. Caminha para o alvo, caminha para a frente. Deixa o Senhor curar o teu coração. Não vai caminhar para a frente todo o fio dentro, todo o perebento, não. Deixa o Senhor curar. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo fica. Um dia, um dia, várias vezes. Só que nós temos que aprender que existe bálsamo de gileade para curar o nosso coração. E toda vez que for preciso, a gente vai lá e pega. Senhor, meu coração está assim. E a gente se expõe para ele e ele nos cura. E a gente fica saudável novamente. Zero bala. Amém? Muito interessante isso, né? O versículo 6 diz assim, Porém Deus, que conforta os abatidos, me consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo conforto que ele recebeu de vocês. Referindo-se a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim. Aumentando assim o meu regozijo. No momento em que ele estava sendo perseguido, o apóstolo Paulo aqui, no momento em que ele estava sendo criticado, o Senhor consolou ele com a chegada do seu discípulo, né? Tito. E também com as novidades, com as notícias que ele ouviu falar, né? Da forma como o Tito foi recebido, da forma como ele foi tratado ali, da saudade do povo. O povo estava com saudade do apóstolo Paulo. E quando ele soube dessas notícias, o quanto o coração dele se encheu de paz, de alegria, de regozijo. E trazendo para o nosso dia de hoje, o que significa isso? Querido, o Senhor tem alento para você. Por mais que o caminho esteja hoje espinhoso, dolorido, continua, não para. O Senhor vai trazer alento para ti. O Senhor vai trazer pessoas até você que vão tranquilizar o teu coração. Pessoas que vão trazer notícias boas. Amém? Vai chegar notícia boa. Não vai chegar só a bomba não, meu irmão. Ah, o fulano está aprontando, o fulano está falando mal de ti, o fulano está fazendo isso e aquilo. Não vai chegar notícia boa. Vai chegar notícia boa porque o teu trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos em frente aqui que a gente precisa correr que esse relógio corre muito. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 9, Agora me alegro não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Aqui a gente volta para aquela questão da correção. O apóstolo Paulo mandou uma carta para eles, corrigindo a igreja de Coríntios e ele se alegra porque naquele momento, como eu falei anteriormente, quando a gente recebe um carão, um puxão de orelha ali, quando alguém chama a nossa atenção, naquele primeiro momento é um impacto, mas ele traz um resultado positivo e o apóstolo Paulo estava aqui se regozijando em Deus por causa desse impacto positivo. Qual foi isso? Eles se arrependeram e se consertaram, eles não ficaram dando ouvidos para conversas erradas, para pessoas que estavam ali sendo levantadas pelo diabo para confrontar, para trazer dúvida, para trazer confusão no meio da igreja. Então, a Bíblia diz aqui, olha, eles foram contristados para o arrependimento. O versículo 10 diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Querido, você foi chamada a atenção, em vez de ficar se justificando, se blindando ali, se milindrando, para para pensar e te corrige. Corrige, seja uma pessoa melhor. A Bíblia diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E deixa eu falar uma coisa para você, arrependimento é diferente de remorso. Os dois causam tristeza, a princípio, né? Só que o remorso, ele para ali na tristeza. A pessoa ficou triste por causa daquilo, ficou chateado, mordido, mas não houve mudança, não houve um resultado positivo. Será que você está se entristecendo? E aí, ai, estou triste, vou sair da igreja, estou triste, vou sair da célula, estou triste, e começa a falar mal dos outros. Para com isso, isso é remorso. remorso não traz nada de bom, nada de produtivo, nada de proveitoso. Se arrepende, porque o arrependimento segundo Deus, ele é para a salvação, ele é para uma mudança, ele é para nos tornar pessoas melhores. Amém? E vamos em frente. O versículo 11 diz assim, Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo. Olha, essa correção do apóstolo Paulo trouxe tudo isso daqui. Eles se arrependeram, né? E olha só o resultado. Eles defenderam o apóstolo Paulo, defenda o seu pastor, defenda o seu líder, querido. Você foi chamado ali, se você é liderado, honre a sua liderança, blinde esse homem, blinde essa mulher. Precisa da sua ajuda. Você faz parte dessa equipe, não deixa a peteca cair, não deixa a célula acabar, ajuda teu líder, ajuda tua líder, vai atrás de pessoas, ora por ele, intercede, defende, lança a palavra de bênção. Por mais falho que possa ser, por mais limitado que o homem seja, a tua oração tem poder. E se Deus tem um chamado na vida deste homem, dessa mulher que colocou para cuidar de ti, é ele que ora por ti, é ele que jejua por ti, é ele que paga um preço de se preparar e de te ensinar a palavra de Deus. Então, age corretamente para que esse resultado positivo aconteça com você também. E vamos em frente aqui. Eu quero, eu quero já passar aqui para o último versículo, o nosso tempo já está acabando. Ele termina esse capítulo dizendo assim, alegra-me porque em tudo posso confiar em vós. Depois de todo aquele rebuliço, daquela situação que a igreja estava vivendo, né, e a igreja realmente recebeu uma correção, aquela correção trouxe um arrependimento para a salvação. Houve mudança de atitude e foi algo maravilhoso e ele termina o versículo dizendo, alegra-me porque em tudo posso confiar em vocês. E aí eu quero trazer aqui para mim e para você. Será que o meu pastor pode dizer isso de mim? Será que o teu pastor pode dizer isso de você? Que ele está alegre porque ele pode confiar em você? Tem gente que na frente é pastosão, minha pastora, meu pastor e tal. Mas e por trás? Será que o meu pastor pode confiar em mim e dizer assim, olha, eu confio em você. À frente ou atrás, eu confio em você. Quando eu estou na igreja ou quando eu não estou na igreja, eu confio em você. Fica aqui essa palavra para o meio e para o seu coração. Que nós sejamos dignos de confiança. Não apenas da confiança do Senhor, mas da confiança dos homens e mulheres que o Senhor tem levantado para estarem à nossa frente, para nos darem essa cobertura. engana-se quem pensa, engana-se quem diz que eu não vou fazer para o homem, eu só faço para Deus. Quem não faz para o homem, não faz para Deus. Amém, querido? Que o Senhor nos abençoe poderosamente. A gente tem que, por intervalo, no próximo bloco a gente vai estar comentando as participações por telefone e também pela fanpage do programa Abrindo a Bíblia. Intervalo, eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, a gente vai comentar aqui as participações, mas como você pode curtir aí na fanpage do programa, a pastora Raquel vai estar hoje em Belém ministrando a palavra de Deus. Você que nos acompanha de Belém do Pará, não perca, esteja ali recebendo a palavra do Senhor. O culto começa às 19h30, ela vai ministrar na segunda conferência Família Projeto de Deus. Vai ser algo tremendo. Aproveita então todos os paraenses para estarem ali na casa do Senhor. E quanto à publicação de hoje, mais de 500 visualizações, muitas curtidas aqui, muitos comentários. Eu quero agradecer a sua participação. A Nathalie participou aqui, deixou um comentário. Obrigada pelo teu carinho, querido Júlio César. A Angélica Alvarenga, ela fala, Paz do Senhor, bom dia, eu gostaria de pedir oração pelo meu esposo William, liberação dele e restauração do casamento da minha família. Vamos estar orando, ok Angélica? O José Carlos fala que está assistindo o programa, que bom ter a sua companhia. A Neila Meirelles pede oração pelo filho que está fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra. Ela crê que Deus já está agindo e tem clamado ao Senhor, nós vamos nos clamar juntos e eu creio na sua vitória, na vitória do teu filho, querida. Joely Brito, mulher de Deus, que linda, obrigada pelo teu carinho, Deus abençoe esse programa, bom dia, povo de Deus, bom dia para você também. Claudenice Miranda, Paz do Senhor, peço que se puder, me diga qual é a igreja em Belém, o endereço que a pastora Raquel vai estar ministrando. Sou de Belém, ah, que maravilha. Vou já falar para você, tá bom? Claudenice Miranda também, também quer ir, não sabe o endereço. Lidiane Silva, palavra abençoada, já estava com saudade, a gente também com saudade de estar aqui nesse programa abençoado. Pede oração por uma causa que tem buscado insensivelmente por minha família, eu acho que é incessantemente. Neila Falabello, a paz do Senhor, pastora Daniela, assistindo o programa, muito edificante, que maravilha, Neila. Amém. Zane Moreno, um beijo, Zane. E da pastora, que bom a palavra de Deus, como é maravilhoso, né? Alzinete Ferreira, agradece pela palavra maravilhosa que está sendo ministrada, Deus é fiel, esse programa é canal de bênçãos para as nossas vidas, é verdade, canal de bênção mesmo. Gente, deixa eu entrar aqui na publicação, aqui realmente não fala, até aqui, olha, Catedral da Nova Vida, TV Alferes Costa, 395, Sacramento, Belém, Pará. Esse é o endereço onde a pastora Raquel vai estar ministrando a palavra hoje, na segunda conferência, Família, Projeto de Deus. É só você entrar na fanpage, tá bom? Tem o cartaz do evento e bem na frente tem o endereço da igreja, tá ok? O pessoal que está nos acompanhando de Belém do Pará. Vamos aqui para aqueles que ligaram, Orleães Souza, pede oração por volta de trabalho, por um casal de amigos que estão passando por tribulação. Amém. A Ira Selma de Souza, pede oração pela família, Orleães, pede por volta de emprego, já fez várias entrevistas, está aguardando. Amém, meu querido. Eu creio que o Senhor vai abrir a porta para você. Gisele de Janauacá, pede oração também pela família. A Maria Freitas ligou para agradecer pelo programa, que bom. O Mauro do Morro da Liberdade, pede por fortalecimento espiritual. Mauro, você está no caminho certo. Fortalecimento espiritual é buscar o Senhor, é ler a palavra, é comer a palavra. É isso que nos dá o gás. Esse é o nosso combustível, o combustível do cristão. É a palavra de Deus. Fabiola de Manaus, também por porta de emprego, salvação familiar. Leda, pede oração pela família, libertação, situação financeira, porta de emprego. Creuzarina, de Águas Claras, aqui em Manaus, pede oração pelo seu casamento, está em processo de separação. Nós vamos orar, queridos. Vamos unir aqui a nossa fé no Senhor e liberar uma palavra de vitória para você que ligou, você que entrou pela internet, você que não conseguiu entrar, mas está ligado no programa. Senhor, nós unimos agora a nossa fé em Ti. Nós sabemos que Tu podes todas as coisas. Tu és o Deus do impossível, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que restaura, o Deus que muda, Senhor, água em vinho, o Deus que transforma a situação. Eu quero te pedir, Pai, que tu viesse intervir em cada uma dessas situações, em cada, Senhor, situação que foi colocada aqui pelo Facebook. Senhor, o filho daquela irmã está em tratamento psicológico, psiquiátrico. Espírito Santo de Deus, Tu és o maior e o melhor psicólogo que existe. Trata da alma deste menino, deste filho, Senhor. Trata o coração, a mente dele e abençoa, Pai, todos os Teus filhos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima programa, se Deus quiser. Amém. Amém.